Direitinho, você não arrepender depois mais tarde. Por quê? Mas você tratando ela bem, tudo bem, vai tudo bem. Tudo bem? É, agora se você tratar ela mal, o que vai acontecer? Vai dar problema. É, então. E você quer problema? Não. Então, então faça as coisas direito. Eu vou fazer. E o conselho que você me deu é muito bom. É, mas então eu tô te dando conselho bom, eu não tô te dando conselho mal. Eu sei. Ele tá me ajudando bastante. Pelo amor de Deus, cara. Eu não vou antes fazer isso. Não, não, não. Aqui, ó. Obrigado por tudo, tá? É, depois no dia de amanhã você vai me dar valor bem. É. Tá bom. Obrigado, viu, vô? É, eu agradeço. E, ó, eu já te dou muito valor. E sempre escuto os seus conselhos. É, mas então... E agora você acha que eu vou te dar mal o conselho? E aí, ó, eu já te dou muito! É, mas. E aí, ó...